Na década de 90, a agricultura de precisão chegou ao Brasil. Os avanços da informática e a difusão dos sistemas de posicionamento geográfico e monitoramento de colheita causaram uma revolução na produção agrícola do país. Agora, um novo horizonte começa a surgir, com a implantação da agricultura digital. A ideia desse termo é utilizar intensivamente diversas técnicas ligadas à informática aplicadas na gestão completa de propriedades agrícolas, para auxílio às decisões que o produtor precisa tomar. Um dos produtos apresentados nas feiras agrícolas, que tem chamado a atenção do produtor, é o FieldView. O FieldView é o produto onde possibilita que os agricultores tenham todos os seus dados gerados no campo em um único local e possa, a partir deles, ter os melhores insights agronômicos da sua propriedade para tomar melhores decisões. A tecnologia funciona através de um driver de leitura dos maquinários e softwares que processam as informações. A ideia é fazer um levantamento estatístico da lavoura e antecipar a tomada de decisões. Esse driver é acoplado nos maquinários e começa a fazer uma leitura em tempo real de todas as informações, seja de plantio, pulverização ou até colheita. Todos os dados são enviados para uma plataforma única, facilitando a visualização do produtor e agilizando a tomada de decisões. Hoje a gente tem inúmeras máquinas de fabricantes, diferentes fabricantes que têm muitos sensores e geram informações de produtividade, de pulverização, de plantio e que muitas vezes elas precisam ser processadas posteriormente para que o agricultor possa visualizar o mapa e ter um melhor insight, tomar uma melhor decisão baseada nisso. E muitas vezes esse tempo passa. Ele demorou um, dois dias, uma semana, um mês, às vezes, para processar esse mapa, já passou a ação que ele poderia tomar. Com o field view, com o driver, ele consegue gerar esses mapas em tempo real, tomar as decisões no próprio dia que aconteceu a operação e automaticamente gerar benefícios operacionais para dentro da fazenda dele. O operador terá acesso às informações na cabine e, ao mesmo tempo, toda a leitura é enviada para a internet e o produtor pode acessar direto de um tablet ou celular. De forma lúdica, ele visualiza os pontos positivos e negativos da operação que está sendo realizada e, de imediato, pode tomar as decisões para solucionar o problema. Por exemplo, no momento do plantio, o operador está dentro do trator realizando aquela operação e tem uma parte da plantadeira ou uma linha que está jogando mais ou menos semente naquele momento. Ou então tem uma linha falha, vamos dizer assim. E o operador pode até ter o controlador ali de sementes fazendo um barulho, mas, em alguns casos, isso pode ser ignorado ou ele não perceber. O produtor, se ele não tiver o field view, ele só vai ver isso quando essa plantação de soja ou de milho, por exemplo, ela emergir e ele vai ver lá uma linha falha ou uma linha que caiu mais ou menos semente. Com o field view, ele vai ter o iPad dentro da cabine, ele já consegue ver que aquela faixa está pintando de uma cor diferente e ele vai poder tomar a decisão ali de parar a plantadeira e corrigir esse erro na hora, fazendo com que a plantação dele fique uniforme e que ele tenha uma colheita mais rentável lá no final. O produto trabalha com uma visualização muito simples. As áreas em que o maquinário com o driver passam são pintadas no mapa. E os problemas podem ser visualizados através das cores, como em um sinal de trânsito. O mapa, ele sai em cores diferentes, partindo de um verde mais escuro, passando pelo amarelo e indo, por exemplo, para um vermelho. Então, quando a gente vê alguma área ali mais vermelha, mais alaranjada, a gente entende que está caindo um número menor de sementes ou então a velocidade da plantadeira ou do pulverizador está abaixo ou então, quando a gente vai mais para o verde, está acima. Enfim, é uma maneira muito fácil do operador ou do agricultor visualizar isso dentro do tablet ou do telefone celular. A fabricante garante a atualização e a compatibilidade do driver e do software com mais de 80% das montadoras de maquinários. E eles dizem que o manuseio pode surpreender até o mais conservador dos produtores. É difícil você conversar com o agricultor, por mais averso a tecnologia, ou por mais dificuldade que ele tenha de usar a tecnologia, que ele não tenha um smartphone hoje. Praticamente todo mundo tem. E o que a gente busca com o aplicativo é exatamente isso, fazer que ele seja de uma forma que o agricultor, seja fácil para o agricultor usar, seja de uma forma simples para ele usar. É diferente um pouquinho da agricultura de precisão, onde ele tinha que fazer gestão de software. Então, ele passaria mais de uma hora para conseguir gerar um mapa. Então, isso talvez fosse o que trouxesse um pouquinho de aversão desse agricultor à tecnologia. Obviamente, a agricultura de precisão foi um primeiro passo. A agricultura digital, parte dela é a agricultura de precisão. E a gente está eliminando esse passo do cara ter que ficar processando imagens, ficar usando softwares. Com o aplicativo, ele consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Então, isso facilita que o agricultor use e que tenha uma aderência maior do agricultor à tecnologia. E aí E aí Obrigado.